Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui esse concurso da Oscar Barnack Award, que é da Laika, para 2016. Esse é um concurso aberto só para profissionais e o profissional vai ter que ter um site, pelo menos, mostrando o trabalho dele ou a agência em que ele trabalha e é um dos concursos que dão bastante prestígio também. Esse prêmio é aberto a todos, todos os profissionais e o prêmio abriu agora no dia 1º de março e as inscrições vão até dia 15 de abril 2016. Existe uma parte dessa competição, que é o Laika Oscar Barnack Newcomer Award, que é para os novos profissionais, mas precisa ser profissional de qualquer forma, com a idade inferior a 25 anos, até o dia da postagem ali. Nesse concurso você tem que mandar de 10 a 12 fotografias numa série fotografada entre 2015 e 2016. Ou, se forem parar projetos de longo termo, ter pelo menos uma fotografia feita em 2015. Mas essas fotografias ela tem que estar mais ou menos interligadas, né? Ela tem que ser uma série. Todas as fotos têm que ser mandadas pela internet e ela tem que ter esse 1200 pixels de altura. E a largura da imagem varia com a proporção, né? Então, mesmo pelo que parece aqui, né? Mesmo que seja um retrato, essa lateral do retrato aqui tem que ser 1200 pixels no máximo. E salvo em 72 dpi, jpeg, em RGB. O arquivo não pode exceder 3 megabytes. E aqui, para quem quiser, tem um documento em PDF que eles ensinam como tratar essa imagem, né? Como salvar essa imagem para mandar para o concurso. Aqui são as regras do concurso. E nesses termos e condições aqui, né? Ele diz aqui, né? Tem para mandar no mínimo 10 fotografias e no máximo 12. Numa série que o fotógrafo fez, né? E ele tem que provar que foi ele. E caso ganhe, ele ainda tem que seguir umas outras ordens aqui, assim, né? Mas isso é só coisas de direitos com os cursos autorais da fotografia, né? O tema desse concurso é a interação entre o homem e o meio ambiente com uma visão apurada, né? Desse estilo atual, né? Mas o tema mesmo é essa interação entre o homem e o meio ambiente em que ele vive. Aqui para baixo já é o prêmio, né? E o tamanho da fotografia que a gente já falou. O prêmio vai ser, para o primeiro prêmio, né? O que vai ganhar o Laika Oscar Barnack Award vai receber 25 mil euros e mais uma Laika M que custa aproximadamente 10 mil euros. E esse do Newcomer vai receber 10 mil e mais uma Laika também, né? E os outros 10 finalistas vão receber um prêmio em dinheiro de 2.500 euros que as garantias que os participantes têm que dar, né? Na fotografia. E existe aqui, ó... As fotos submetidas aqui, ó... Não podem ter sido manipuladas ou alteradas que distorçam muito essa imagem normal que você fez, né? O standard ali, né? Então você não pode nem colorir demais a foto e nem cropar demais aqui, né? Eles falam aqui em cropping, aqui assim, esse cropping deles aqui eu acho que é muito pouco aqui se é que pode, né? Mas não sei do cropping. Mas o que diz aqui é que as fotos não podem ter sido manipuladas ou alteradas as cores, assim, deixando a cor muito forte, essas coisas desse jeito, né? Onde a cor seja o principal. Você pode deixar a foto preta e branca, mas não pode saturar demais essas cores e nem cropar. Aqui é o Application Form aqui, que é a inscrição, né? Que você vai ter que entrar aqui nessa página, vai ter que clicar ou aqui ou aqui, que é o profissional e aqui a declaração que você é um fotógrafo profissional com o seu site e aqui uma descrição curta da sua biografia, né? Do seu currículo e contando sobre exposições, né? Publicações e todos os lugares onde você saiu impresso ali, né? As suas fotografias. As informações pessoais, né? Com data, tudo. E aqui as fotos pra você selecionar, né? Aqui é o título, né? Da série toda. Aqui é uma descrição que vai ser só para os juízes entenderem qual é a sua série, mais ou menos, se tiver que explicar, né? E aqui as imagens, né? O tamanho, 1200 pixels de altura, 72 dpi, RGB, máximo 3 megabytes e no mínimo 10 fotos e no máximo 12 imagens. E uma inscrição por fotógrafo, né? E aqui você insere as fotografias e coloca o título ou uma descrição, se quiser. E aí você tem que declarar os dois aqui, clicar e mandar para frente aqui que eles te mandam um e-mail aqui confirmando a sua inscrição. Então, para quem quiser tentar, né? Porque sempre esses concursos são sempre difíceis de ganhar porque são milhares de concorrentes, né? E são só 10, 12 prêmios no máximo. Então, é sempre difícil, né? É sempre uma coisa assim complicada de se prever se vai ganhar ou não, né? Depende muito do que os juízes vão escolher, né? Mas, para nós, é muito importante participar porque ajuda a gente a criar imagens dentro de um padrão, assim, de um tema, né? Assim, de um padrão que alguém dê um tema para a gente poder treinar, assim, e treinar essas técnicas de composição, de tratamento de fotografia, né? Que ligue a fotografia, assim, e que acabe ficando bonito, né? E se, de repente, ficar muito bonito, a gente pode até ganhar. Eu só falo que é difícil de ganhar, mas não é impossível da gente ganhar porque a gente tem capacidade de produzir, né? Aqui existe esse prêmio iShot aqui, né? Que vai ser pela internet e é separado desse outro prêmio aqui, né? Que é uma terceira categoria desse concurso, né? Mas só que ele está nessa plataforma aqui, que é da Laika Câmara AG E vai ter essa categoria no concurso, que é o Laika Oscar Barnack Public Award Que é de participação opcional E o resultado é por votação online, né? Dentro dessa plataforma do iShot Vamos clicar aqui para ver, ó Esse site iShot aqui, que é da Laika É um site aberto para competições de fotografia o ano inteiro, né? Então, aqui tem várias categorias de concursos, né? E esse concurso, o resultado dele é sempre por votação pública E esse site aqui é para quem quer tentar viver de ganhar o concurso de fotografia, né? Porque nesse concurso ele paga prêmios em dinheiro, às vezes da Câmara e tudo Mas, às vezes, precisa pagar, né? Porque tem essa taxa de inscrição aqui, ó Que é sempre aqui na direita Esse primeiro aqui é grátis, né? Aqui você pode entrar Você tem um prêmio de 10 dólares Você tem que criar uma conta aqui, né? Você tem que criar essa conta Entrar Que você vai interagindo dentro do site Você pode fazer essa conta só para votar também Para olhar a fotografia e votar E se quiser participar, você tem que pagar essa taxa aqui, né? Que é 3 dólares 20 dólares, ó Termina em 16 dias Esse de 20 dólares aqui, por exemplo De preto e branco O prêmio dele é 2.400 dólares E mais uma Laika M Monochrome O corpo vale mais ou menos 8 mil dólares Então, o prêmio total aí já é 10.500 dólares, né? O valor desse prêmio é sempre o acúmulo dessa taxa de inscrição, né? É quantas pessoas inscritas dentro desse concurso É que faz o valor total do prêmio final aqui E às vezes mais câmaras, né? Tem vários outros prêmios, né? Esse aqui tem 19 marcas de excelência Que eu não sei o que é, né? Mas deve ser algum bônus que você acumula, né? Então, todos esses concursos têm essas taxas de 8 dólares, 3 dólares E sempre tem esse valor do prêmio total aqui E eu não sei quando vai abrir essa outra página aqui Desse concurso da Laika aqui, né? Que vai ser o Laika Oscar Barnack Public Awards, né? Que vai estar dentro desse site aqui Com certeza, essa categoria não vai precisar pagar nada E ela tem um prêmio de 2.500 euros Nesse site aqui é legal se inscrever e criar uma conta aqui Pra você ver fotografia Pra criar a conta não paga nada aqui, né? É gratuito e pra você participar também é gratuito Pra votar, né? Só pra participar com fotografia Que normalmente paga uma pequena taxa aqui Então é isso aí, pessoal Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Boa sorte se for participar Lembre-se de que tem que produzir uma fotografia Muito bem produzida, muito bem feita, né? Pra ter alguma chance Então é isso aí Clique no gostei se você gostou Compartilhe, favorite, comente E se inscreva no canal também Obrigado e até a próxima aula